Pula um grande jogo, o jogo pegava vencendo a equipe do Cotinho por 7 a 2, mais 3 pontos no trabalho da classificação. A gente vinha de um resultado adverso contra o Resenha, mas nós sabemos da qualidade do nosso time, embora o time do Resenha também tenha muita qualidade e tenha feito por merecer o resultado, mas a gente sabe o potencial que a gente tem na equipe. E hoje era o dia de ir buscar o resultado positivo para tirar aquela impressão que ficou do jogo passado. A gente conversou antes de começar o jogo que era isso mesmo. A gente pode até perder o jogo, mas o adversário tem que ter tido muito mais vontade que a gente. E hoje a gente conseguiu impor o jogo e ser com resultado positivo. O campeonato desse ano, gestão de 2022, bem equilibrado, né? A gente falou antes de começar o campeonato, com exceção de 3, 4 clubes que têm uma estrutura um pouco melhor na questão financeira, mas é muito equilibrado e dentro de campo é que tudo se resolve. Então, a gente tem feito o possível aí para estar dentro de campo nas melhores condições para poder levar o Guará nos lugares maiores do campeonato. Bem, tem um grande jogo, vencendo o Cotinho por 7x2 e você deixando sua marquinha hoje. É verdade, fomos felizes ali na cobrança de falta. A bola sobrou ali, no jogo passado já fui feliz também com o gol ali, mas infelizmente a equipe saiu com a derrota, mas no decorrer do campeonato aí o time vai se entrosando, vai melhorando e a cada momento vamos somando os 3 pontos para o decorrer do campeonato. E o campeonato veterano desse ano bem equilibrado, né? Um dos mais equilibrados que eu vi, o mais forte, com boas equipes, grandes jogadores subindo do Amador, né? Então, parabéns aí para toda a organização aí que está sendo muito legal. Obrigado.